Se é Leonardo Silva, vem se apaixonar comigo Tentando escrever versos bonis Mas já são muito lindos por falarem de você Teu sorriso é algo singular Que me faz viajar sem que eu saia de você Teu abraço é puro e acolhedor Consola minha dor e faz dela eu esquecer Acho que o amor me pegou Me pegou se eu perceber Acho que me fez desobras quando falo amor Eu só lembro você Acho que o amor me pegou Me pegou se eu perceber Acho que me fez desobras quando falo amor Eu só lembro você Eu só lembro você Se é Leonardo Silva, vem se apaixonar comigo Tentando escrever versos bonis Mas já são muito lindos por falarem de você Teu sorriso é algo singular Me faz viajar sem que eu saia de você Teu abraço é puro e acolhedor Consola minha dor e acolhedor Consola minha dor e faz dela eu esquecer Acho que o amor me pegou Acho que o amor me pegou Me pegou se eu perceber Acho que me fez desobras quando falo amor Eu só lembro você Eu só lembro você Acho que o amor me pegou Me pegou se eu perceber Acho que me fez desobras quando falo amor Eu só lembro você Eu só lembro você Eu só lembro você Eu só lembro você